e salve salve vikings vocês devem se lembrar do nosso amigo batman ele foi o primeiro item produzido aqui na nossa oficina e depois que eu comprei a figura da mafex do armoured batman que tem review aqui no canal o link vai estar aparecendo aqui em cima ele está meio obsoleto aqui na minha coleção tanto é que não está ficando nem mais na minha estante já e então eu decidi dar uma mexida nele de novo esse não é um dos meus melhores trabalhos eu não gostei dessa capa isso aqui está errado e dá pra melhorar ele ainda mas o que eu pensei em fazer em vez de fazer um armoured batman outra figura do armoured batman eu quero fazer só armadura dessa vez eu vou arrancar o rosto dele vou arrancar todas as partes do corpo dele vou deixar como se fosse só armadura e tentar fazer um stand pra ele então esse aqui vai ser uma assassinato desse batman e eu vou tentar fazer outro item pra pra minha coleção então vamos lá primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar a capa pronto capa saiu já vamos tirar o nosso cintozinho uma chave de fenda para ajudar a arrancar a cabeça dele essa cabeça é muito difícil de sair aí saiu e não quebrei o pino e agora o que eu vou fazer eu vou pegar a minha retífica vou cortar os braços dele e as pernas dele e vou começar a esburacá-lo aqui também na cara para tirar a boca dele vamos ver se vai dar certo ou se eu vou perder um boneco pronto pronto o batman está inteiro desmembrado temos a cabeça aqui os braços e as pernas agora o que eu vou fazer eu vou começar já até comecei aqui a limpar ele tipo cortar isso aqui e tudo mais cortar as partes que seriam o corpo do batman vestindo a armadura na perna vou ter muita pouca coisa para fazer só tem que cortar essa parte aqui os braços acho que vão ser os mais difíceis porque tem a junta inteira porque tem a junta inteira aqui que é o braço do batman então vou cortar agora e ver o que eu faço aqui vou começar a cortar e o que for preciso eu vou mostrando de novo o tronco o tronco eu já finalizei e assim conforme eu for finalizando as partes eu vou mostrando deixa eu aproximar aqui mexendo o foco eu cortei onde ficaria a parte do torso dele e do braço cortei aqui tudo separado certinho cortei a parte da bunda dele que fica desprotegida e agora aqui a saqueira está do certinho aqui é o torso dele eu fui limpando aqui por dentro tem coisa ali ainda mas acho que não vou nem limpar eu arranquei o pino que segura a cabeça dele aqui falando em cabeça a cabeça já está praticamente pronta pronta não né limpa já né sem a parte da cara dele eu entrei com a broca aqui fui limpando por dentro da cabeça dele ali ó você pode ver que está bem escavadinho ainda mas ainda falta dar um reparo fino nela aqui ó e só uma coisa assim vai ficando umas rebarbazinhas aqui assim eu vim com uma lixa de unha normal essas aqui de papelão e fui passando bem devagarzinho aqui para limpar as rebarbas dele e ficar mais limpinho assim tá agora agora o braço o braço eu também fui dando a cavucada aqui para parecer que não tinha o braço dentro dele né e aqui eu fiz um furo e coloquei um araminho porque para poder colar certo o braço as duas partes do braço entenderam? mas eu coloquei só super blonder e o furo ficou meio larguinho então o que eu vou fazer agora? vou colocar massa epóxi aqui e depois e aqui eu também vou colocar massa epóxi para fixar o arame mas eu vou colocar do jeito que não fique visível então na hora que eu terminar essa parte eu volto aqui gente voltei temos o braço pronto pode ver aqui por dentro bem aqui assim tem um pedaço de arame e um pouquinho de massa epóxi para segurar ele aí eu deixei dar uma segurada para ser um super bone para segurar e ficou assim ó showzinho do jeito que eu queria eu não varei isso aqui não deixei ele vazado justamente para me ajudar a sustentar o arame que ia sustentar essa parte inteira aqui e já temos uma perna pronta também ó ela tá sem a parte da coxa do batman tá enfuradinha e eu acabei eu tive uma ideia durante o meu processo aqui de para eliminar aquelas rebarbas que ficam de um jeito mais rápido com um isqueiro você pega o isqueiro passa assim rapidão no coiso ele vai queimar o plástico mais fino e você passa o dedo depois tirando e ela fica limpinha ó fica certinho e já estamos pelo menos um lado aqui ó do batman já tá quase pronto ó ó a perna vai ficar assim mais ou menos eu ainda tenho que pensar num jeito de grudá-la o braço vou colar aqui direto assim e a cabeça vem e encaixa aqui por cima e agora eu acho que a cabeça eu já terminei de mexer nela e eu acho que eu já vou colá-lo agora e para colar eu vou usar Super Bond mesmo eu não vou fazer isso na frente da câmera porque eu estou atrás da câmera e olhando para as coisas pelo visor e para fazer isso certinho eu vou colar mas não tem segredo só vou passar Super Bond aqui e colocar o Elmo por cima ok o resto, o outro braço e a outra perna eu nem vou mostrar porque vai ser igual a esse aqui voltando gente só para mais um pequeno updatezinho é... eu desenvolvi o jeito melhor de fixar os braços em vez de só passar cola aqui eu furei com essa broquinha aqui que ela é bem fininha eu fiz um furo no torso dele aqui e no ombro é igual esse arame aqui que está aqui já aí eu passei um arame, passei Super Bond e aí aqui na ombreira eu vou fazer um buraco também e vou passar Super Bond nesse buraco e colocar o arame por dentro vai ficar mais firme para segurar o braço e não vai só ficar na cola então achei que assim ia ficar bem mais firme para as pernas eu fiz o mesmo processo ó na lateralzinha aqui eu passei a broca, coloquei e coloquei o arame e aqui na cintura dele eu fiz um buraco no qual esse arame vai se encaixar eu não colei ainda para facilitar mexer com ele só vou colocar as pernas por último ó mas aí nem preciso de cola ó a perna já fica fixa sozinha tá ficando da hora hein para os braços que ficou aquele lá ficou meio bosta eu fiz o mesmo processo abri um buraco, passei o arame e outro buraco aqui aí só colocar o arame por dentro e ponto aí passar um pinguinho de cola para ele ficar firme beleza? ah, outra coisa para pintar eu já estou preparando a peça e eu estou usando a lixa de novo de unha para ir tirando a tintura da customização antiga e para ir pulindo a peça por baixo também para assim ficar mais fácil da tinta aderir quando for pintar beleza? então agora eu vou terminar de preparar tudo aqui e a próxima vez que eu voltar vai ser para pintar gente, para partir da pintura a primeira coisa é para um lugar bem ventilado eu fui para a varanda do meu apartamento cubra o local com o jornal para a sua mãe não xingar você porque você cagou tudo de tinta spray e vá fazendo de jatinhos bem de leves não deixa o jato muito prolongado se não acumula tinta na peça e perde os detalhes vai indo de jatos pequenos e mantém uma distância de uns 20, 25 centímetros da peça e fazendo jatinhos pequenos e para a parte que você for utilizar o prata eu também utilizei o prata em spray você cubra as partes que você não quer pintar de prateado com uma fita crepe fita crepe é comum mesmo existe fita crepe de pintura que é uma azul só que ela é cara para caramba e essa fita crepe tem o mesmo efeito ok? pronto! o batman está pintado você pode ver que está cromadão está reluzente agora o primeiro passo já tinha protegido aqui para pintar essa parte aqui não foi cromada e o que a gente vai fazer agora é usar o nosso amigo pretinho de sapato e começar a pintar ele pronto! a pintura da armadura está pronta podemos ver os olhos pintados pintei tudo de preto pintei de preto lá dentro para ficar mais escuro pintei o cinto pintei as coisinhas aqui da perna e do braço de dourado pintei aqui a cor de preto preto aqui também o olho de branco pode ver que é um visor que o batman usa no filme e agora ó a capa já está feita aqui eu ainda não colei nele mas o que eu fiz o mesmo processo que eu fiz no batman do camelô de antes fiz o molde com fita crepe para saber como colar aqui nos lugares certos passei em um papelão e aí depois disso eu colei isso aqui no pano e fiz o desenho com giz normal fiz a climatização aqui na ponta da capa epa derrubei passei um marronzinho aqui para parecer que está gasto bem de levezinho aqui gente só uma consideração eu acabei usando o cinto antigo mesmo só deu uma escurecida nele um pouco passei um prato por cima mas eu mesmo sinto de antes porque eu não consegui fazer do jeito que eu estava pensando e aí para colar a capa você usa o super bonde mesmo é que a bateria da porra da câmera acabou e aí não deu para mostrar essa parte agora para a base isso aqui era a caixa daquelas canecas térmicas que eu ganhei eu coloquei e ela deu praticamente o tamanho certo ela vem até aqui e ela já caberia o boneco inteiro dentro só que eu quero colocar isso aqui aqui em cima para iluminar o boneco por dentro isso aqui isso aqui é aquelas lâmpadas de led que você compra no mercado e tudo mais eu tinha uma parada aqui em casa então vou usar ela e aí para acoplar ela melhor eu dei uma elevada aqui na tampa dela a tampa dela está um pouco para cima e com isopor e com isopor que sobrou da máscara do batman e com cola quente eu colei para aumentar aqui como se fosse maior isso aqui vai embora e eu coloquei um pedaço de isopor aqui embaixo também para não ficar as essas partes aqui do papelão soltando porque eu vou arrancar essa parte aqui ela não vai ficar fechada assim aí o interior eu já pintei de preto vocês podem ver está bem preto e aqui agora a lateral eu vou pintar de preto também eu deixei a cola quente assim eu vou passar o prata por cima dela para fazer como se fosse uma solda sabe e eu vou colocar com aquela técnica de deixar com bem pouca tinta no pincel e vou passar nas quinas aqui também para parecer que a tinta foi raspada só ficou o metal sendo mostrado por baixo beleza agora é hora de pintar estou pintando com pincel ou tinta acrílica mesmo normal tá sem spray nem nada vamos continuar pronto ó a caixa está terminada a textura da cola ficou certinho do jeito que eu queria com esse tom parecendo solda e tudo mais aqui em cima não vou fechar gente porque é ok vamos já fazer agora ó a coisinha aqui ele vem com adesivo em cima ele tá com essas cagadas aqui porque eu colei ele em cima pra testar e aí que que eu vou fazer eu vou deixar a caixa aberta ó tá colado porque isso aqui é só rodar e você consegue trocar as pilha então eu vou deixar ela aberta porque assim quando acabar a pilha eu consigo trocar entendeu aí a gente fecha o peso não vai deixar a caixa abrir e ela fica iluminada por dentro show então agora eu só vou colar o batman e tá na hora do final do vídeo então é isso riquinho espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o like de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos um abraço um abraço um abraço Legenda Adriana Zanotto